Ju, novidades no ar com mais um vídeo pra vocês. Gente, como eu recebi bastante comentários perguntando sobre a gravidez da Jessie, né? Quando que ela descobriu, como foi que ela descobriu, porém, eles estão um pouco reservados nesse assunto. Eu não sei se porque, eu acho que não é tanto porque eles não querem falar, eu acredito que sejam, mas porque eles estão curtindo o momento. Então, assim, pode ser que quando tiver o segundo filho, eles, né, eles tragam mais a gente, assim, eles mostram mais toda a reação. Como foi que a Jessie descobriu, como que foi se o Lucas descobriu com ela, ou se ela fez aquela surpresa que todas as pessoas gostam de fazer, né, pro pai. Revelando que tá grávida pra família. Então, assim, tô na torcida aqui. Próximo filho do Lucas, eles gravam tudinho pra mostrar pra eles. E aqui comigo, qual que tal eu fazer uma simulação? Como que foi que a Jessie descobriu a gravidez? Ah, eu acho que eu vou fazer uma simulação. Ela, tipo, fazendo teste de gravidez e descobrindo que tá grávida. E em outro vídeo, eu faço vídeo ela contando pro Lucas Neto que tá grávida. O que que você acha disso? Se vocês querem muito que eu dê continuidade nesse tipo de vídeo, deixe bastante like nesse vídeo. Se eu ver que vocês realmente querem, comenta aí. Sim, eu quero. É, eu vou fazer, tá, gente? Mas vocês têm que deixar bastante like mesmo pra mim saber o que vocês querem, tá? Eu vou colocar aí uns 300 likes, vai. Se vocês colocarem, se vocês baterem meta de 300 likes, eu dou continuidade nesse tipo de conteúdo. Mas se vocês não quiserem, vocês podem falar assim, ah, não, eu não quero, eu não, assim, eu não acho legal, eu não me interessa esse tipo de conteúdo. Aí eu paro de fazer, tá? Agora que vocês se inscreve no canal pra gente conseguir, a gente, pra ajudar a gente a conseguir chegar a 100 mil inscritos. E a gente bater a nossa, e eu cumpri o meu desafio, que é passar uma noite no banheiro. Ai, meu Deus do céu, estou já me dando um tiquitinho nervoso disso. E eu quero fazer aquela super comemoração também, tá bom, gente? E se você quer aparecer igual esses comentários que estão aparecendo aqui no lado, é só você deixar um super comentário que está sempre vindo aqui no canal, que eu vou estar analisando esse comentário, e você vai aparecer no próximo. Combinado, gente, um super beijo pra todos os comentários que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigada por estar sempre aqui no canal, demonstrando carinho e amor pelo meu trabalho. Combinado, gente, agora vamos lá fazer a simulação, como a Jessie descobriu a gravidez dela. Gente, vai ser tudo do meu jeito, gente, eu não tenho nenhuma noção de quanto, como que a Jessie descobriu a gravidez dela, mas eu quero fazer esse tipo de conteúdo. Depois eu quero, tipo, ele escutando pra família, só se você estiver realmente gostando, tá bom? Então vamos lá? Oi, gente, hoje eu estou aqui pra fazer um teste de gravidez aqui. Já tem uns dois dias de atraso e eu estou muito ansiosa. Eu não vejo a hora de contar com o Lucas, tá, gente? Eu estou falando baixo porque ele está logo ali, então ele não pode escutar. Então eu vou fazer o teste, depois eu quero fazer em outro vídeo uma grande surpresa pra ele, se eu tiver, gente. Eu estou muito ansiosa, né, pra esse resultado. Eu não sei nem qual vai ser a minha reação, porque recentemente eu tive uma perda. Então, se Deus me abençoar com o filho, meu filho vai ser um filho arco-íris, porque ele veio depois de uma perda. Então eu já vou estar eternamente grata a Deus. Eu não sei se eu estou, gente. Ah, eu acho que eu estou, às vezes eu acho que eu estou, às vezes eu acho que eu não estou, mas seja feita a vontade de Deus, se for pra ser a vontade dele, eu vou estar. E eu estou muito ansiosa, se eu tiver, pra contar pro Lucas que eu estou grávida. Então vamos lá, gente, que eu vou colocar vocês ali e vou pegar o teste pra vocês verem eu fazendo o teste, tá bom? Então, gente, estou aqui, eu vou pegar o teste ali pra vocês verem. Gente, o teste que eu vou fazer, gente, o teste que eu vou fazer é esse daqui, tá bom? Dessa marca aqui. É o que eu tinha ali, então assim, eu não saí pra comprar, né? Porque era um que eu deixo ali pra se caso eu precisar eu fazer. Então eu vou fazer com esse daqui, mas depois eu posso tentar fazer com outro, tá? pra ter a certeza, se eu tiver ou se eu não tiver também, gente, porque eu sou uma daquelas, né, que acabou fazendo mais de um teste, mesmo dando negativo. Então vamos lá, gente, estou muito ansiosa. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês como que o teste é. Ó, o teste é esse aqui. Ele vem com um copinho, tá bom? Ai, gente, eu tô ansiosa. Gente, o teste tá aqui. Esse teste você pode fazer, é, colocar aqui, fazer e colocar aqui, tá? O xixi, você faz o xixi aqui e coloca aqui. Como você vai fazer direto? Eu vou optar por fazer direto, tá bom? Porque eu acho mais, mais higiene, tá bom, gente? Eu, assim, tenho um pouquinho de, ficar perdendo de fazer aqui. Então, tenho medo de acabar fazendo e não acertar, e não acertar, e não conseguir fazer aqui e eu desperdiçar o xixi, que é a primeira orina do dia, tá bom, gente? Então eu vou fazer direto aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui, né, gente, porque eu não vou mostrar porque eu tenho vergonha, né, gente? Devei de fazer o teste. Já fiz. Agora eu vou deixar aqui virado. Vocês vão ver comigo quando eu virar. Ó, gente, eu deixei aqui virado pra quando eu virar, pra quando eu virar, vocês verem a minha reação, tá bom? Eu tô muito ansiosa, eu espero que realmente eu esteja grávida, porque se eu tiver grávida vai ser muita felicidade. Vocês vão ver primeiro, quer dizer, nós vamos ver juntos, tá bom? Porque eu vou mostrar ali na tela, e através ali da tela, né, eu vou conseguir ver e vocês vão ver a minha reação, tá bom, gente? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu amor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu não vou mostrar. Ai, gente, eumak. Será que é, gente? Olha, tem um outro skin, tem um aqui e outro aqui. Ai, gente. O bebê vai chegar e vai trazer muita luz pra mim e pro Lucas. E ele vai ser o nosso bebê arco-íris, gente. Ai, meu Deus do céu. Gente, agora em outro vídeo vocês vão saber como que foi a reação do Lucas quando eu contei pra ele, tá bom? Então, gente, tô aqui em pé mesmo pra se despedir desse vídeo, tá, gente? Eu falei, gente, de uma maneira que das minhas gravidez, eu agradeci muito a Deus. Então eu falei praticamente tudo que eu falei, né? Mas a emoção eu expus da maneira que eu expus quando eu estava grávida e descobri a gravidez dos meus filhos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe bastante like nesse vídeo e tchau, tchau!